Eu vou mostrar para vocês aqui nesse filme, aqui diz Fujicolor Superior e ISO 136, mas esse aqui é um filme preto e branco que está rebobinado dentro desse cartucho de filme. Eu vou mostrar aqui para vocês um efeito chamado fotograma, mas esse vai ser em cima do filme. Era mais ou menos isso que acontecia com os filmes antigamente, antes de existir o fixador. Eu vou ter que dar uma coladinha aqui no filme, que como ele já é antigo e está enrolado aqui, ele vai entortar o filme aqui. Eu vou deixar colado e vou deixar essa pecinha aqui em cima do filme para que a gente veja a ação da luz em cima da prata que está em cima desse filme aí, que é essa parte aqui, que é a cinza clara, é a parte onde está a emulsão. Essa parte brilhante aqui é a parte protetora do filme. Eu vou deixar com a emulsão para cima, a gente já consegue ver que tem duas cores já. Isso é porque metade do filme estava para fora e aí fica essa marquinha aqui porque já pegou mais luz nesse pedaço do que nesse. Eu vou colar ele aqui e vou deixar esse filme aqui parado por um tempo para a gente ver qual é o efeito, para a gente ver a ação da luz sobre esse filme aqui. Vou deixar colado para que ele não desenrole e vou deixar esse pedaço aqui de plástico aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai ver a ação desse filme marcado pela luz. Depois que faz isso, o filme tem que passar pelo revelador para que ele apareça direito isso. Nesse nosso caso aqui, ele só vai aparecer a marca que ele vai ficar, mas em seguida essa marca já vai sumir porque vai continuar pegando luz e não tem um fixador que pare ele aqui nesse momento e ele vai continuar e vai acabar voltando as cores iguais ali. Mas daqui a pouco a gente vai ver uma diferença na coloração sobre esse filme no lugar onde está esse pedaço de plástico. Vou colocar uma luz um pouco mais forte aqui em cima e vou deixar aqui queimando o filme. Vamos ver agora como ficou que se deu mesmo a marca ou se não marcou nada. Eu vou tirar aqui para a gente ver se ficou alguma marca. A marca está bem fraquinha ali, não sei se dá para ver direito, mas a marca ficou bem fraquinha. Eu vou puxar aqui mais um pedaço do filme para fora para a gente ver se mudou bastante aqui. Dá para ver a diferença aqui dos três pedaços aqui. Aqui pegou menos luz, aqui onde pegou mais luz dá para ver um circulinho meio azul ali no meio e aqui para o outro lado direito já já está um pouquinho mais claro ali, mas porque ficou aberto muito tempo esse filme. Eu vou deixar aqui parado um pouco para a gente ver ele escurecer mais ainda. Dá para ver agora que quase já não tem diferença entre as cores ali do filme porque como já foi pegando luz, foi pegando luz, ele vai sumindo a marquinha que fica. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula e sempre obrigado por tudo. Obrigado pela força que vocês me dão, obrigado pelo apoio e fico muito feliz e muito agradecido a vocês. Hoje a aula vai ser sobre o filme e os captadores. Primeiro eu vou contar uma pequena história do filme, da produção, desde a invenção do filme até chegar aos captadores digitais. Nessa história eu vou ter que ler um pouco porque eu fiz um resumo aqui da história e eu vou contando para vocês e vou colocando as fotografias das pessoas aí do lado dos inventores e das pessoas que criaram toda essa estrutura para nós sermos fotógrafos hoje em dia. A história da fotografia toda já começa no século XVI. Eu não vou começar daí porque fica muito longo e vai ter três partes dessa história da fotografia. Eu dividi em três partes e hoje eu vou começar com o filme. A história do filme começa em 1727 quando esse alquimista, era um alquimista e nessa época era alquimista porque ainda não tinha virado químico nem físico e eram os alquimistas que mexiam com a química e tentavam descobrir toda essa parte química da vida e das outras coisas também. Em 1727 esse cara que o Johan Henrik Schuss, ele dizem que foi por acidente, mas ele já vinha buscando descobrir essas coisas da fotografia porque a fotografia como quase todas as outras teorias comprovadas foi tudo acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo, na mesma época, um pouquinho diferente da outra, mas todas essas pessoas foram inventando uns pedaços, cada um inventava um pedaço da fotografia e cada um foi experimentando até que tudo se juntou na fotografia. Em 1600 e pouco já tinha sido inventada a câmera obscura, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí e esse aparelho, essa câmera obscura servia para os pintores reproduzir, fazer um esboço da paisagem que eles iriam pintar. A luz de fora passava por esse furinho na câmera obscura e projetava essa luz para dentro e refletia para cima desse vidro e a partir desse vidro ele colocava um papel ali e esboçava a paisagem no papel e depois repassava para a tela. Dentro desse princípio, os alquimistas da época já tentavam buscar uma forma de fazer com que a luz ficasse capturada em alguma superfície e em 1727 o Johann descobriu acidentalmente, dizem, que ele estava manipulando o nitrato de prata e ele descobriu que esse nitrato de prata em contato com a luz ele acabava escurecendo um pouquinho. E sem querer ou por querer, um pouco dessa prata, desse nitrato de prata que ele estava manipulando, caiu dentro de um pote que tinha metol diluído. O metol é um dos reagentes da fotografia, um reagente químico da fotografia, do revelador fotográfico. E estava diluído o metol, quando caiu esse nitrato de prata dentro do metol diluído, ele escureceu mais ainda, ficou preto e ele acabou descobrindo que essa prata escurecia em contato com esse metol diluído. Que reagia ao nitrato de prata, escurecia e mudava de cor, né? E a partir daí, nos anos seguintes, nos séculos seguintes, os outros alquimistas foram pesquisando e foram tentando fazer com que essa prata ficasse em cima de uma superfície e eles usando essa câmera obscura tentavam fazer uma imagem, só que a imagem não ficava permanente ali porque faltava o fixador ainda. Porque como a prata pega a luz, ele escurece um pouquinho e quando você coloca no revelador ele escurece mais ainda. E se você tirar do revelador e não fixar essa imagem, ele vai escurecendo mais ainda, o revelador vai agindo sem parar ali. Enquanto tiver revelador em cima, ele vai agindo até ficar completamente preto, até fazer todo aquele nitrato de prata reagir. Em 1814, esse outro fotógrafo aqui, inventor e alquimista também, o Joseph Nicephor Nipsy, ele foi o primeiro a conseguir registrar uma imagem em uma fotografia, só que essa imagem acabou não durando nada, assim, não durou muito tempo. Ele conseguiu capturar a imagem e logo que ele revelou a imagem, a imagem foi escurecendo também e acabou apagando. Mas ele conseguiu fazer com que a imagem aparecesse em cima de uma superfície. Em 1837, teve um outro alquimista chamado Luiz Daguerre que inventou o Daguerreótipo. O Daguerreótipo era uma chapa de cobre com uma lâmina de prata em cima. Essa lâmina de prata era sensibilizada com o vapor de iodo, sempre no escuro, para não pegar luz nenhuma. E com essa chapa de cobre, ele fotografou através da câmera obscura essa chapa. E depois, no laboratório de novo, esse Daguerreótipo era revelado no vapor de mercúrio. E essa reação do iodo, do vapor do iodo, com a imagem latente que criava na chapa, esse vapor do mercúrio fazia com que as partes onde não tinham pego luz, acabasse sendo lavado ali e tirava essas partes. E no final, ficava uma fotografia em cima dessa chapa metálica, positiva e muito boa. Esse tipo de fotografia ainda existem várias aí nos museus. E se um dia vocês puderem olhar uma, vocês vão ver que é muito bonito o resultado desse Daguerreótipo. Só é muito difícil e muito perigoso de se fazer por causa dos vapores do iodo e do mercúrio. Nessa mesma época, em 1832, eu acho que foi isso, teve um francês naturalizado brasileiro que morava aqui em Campinas, que se chamava Hércules Florence. Ele descobriu a fotografia na mesma época que eles, na França, aqui em Campinas. Ele criou um processo muito parecido e ele foi o primeiro a dar o nome de fotografia. Só que não ficou ele como o inventor dessa palavra, porque como ele estava em Campinas, e Campinas era uma cidade muito pequena, era fazenda, sítios. A notícia para se chegar em Paris levava meses até. E como esse centro de estudos da fotografia, quase tudo no mundo, era Paris e Londres. Então, nessa época, quem acabou ficando com o inventor da fotografia foi o Nipzig. E quem foi colocado, que cunhou a palavra fotografia foi o inglês. Por volta de 1837, 38, por aí, o John Herschel, foi ele que descobriu que o tio sulfato de sódio dissolvia o nitrato de prata. Então, ele descobriu que esse fixador, ele fazia com que a imagem, na parte desse nitrato de prata, onde não tinha pego luz, era dissolvido nesse tio sulfato e acabava saindo de dentro daquela emulsão da gelatina e fixando a parte onde o nitrato de prata reagiu e ficou marcado ali, ficou a prata metálica ali dentro. Esse tio sulfato fixava essa prata reagida e limpava toda aquela prata que não tinha sido reagido pela luz. E acabava ficando uma imagem negativa ali. E o Herschel foi o primeiro que fez uma chapa de vidro emulsionada com o nitrato de prata e com a fotografia ali fixada também. E a partir dessa ideia, esse outro inglês aqui, o William Fox Talbot, conseguiu fazer a primeira fotografia fixada que se tem notícia. Em 1840, esse William Fox Talbot também inventou um processo chamado calótipo. E esse calótipo foi o primeiro processo em que você fazia uma matriz que era um negativo e depois você podia, a partir desse negativo, fazer várias cópias desse mesmo negativo. E esse calótipo era feito, essa emulsão com nitrato de prata passada em cima de papéis, em um cartão, uma folha de papel não muito espessa e ficava emulsionada essa gelatina. E a partir desse negativo você fazia por contato uma chapa de vidro em cima e luz que fazia esse processo da ampliação e fazia uma cópia positiva e você podia fazer quantas cópias quisesse a partir desse negativo. George Eastman, a partir desse, provavelmente, em 1845 mais ou menos, George Eastman, que foi o fundador da Kodak, ele patenteou um processo parecido. Nessa mesma época, esse Hippolyte Bayard inventou um processo muito parecido com isso, mas como ele demorou muito para registrar esse processo, o George Eastman ficou como o inventor desse processo com esse negativo, parecido com o negativo da gente hoje em dia. Em 1851, esse outro inventor aqui, o Frederick Scott Archer, inventou um processo chamado por colódio, que só deixava o filme um pouco mais sensível. Então, antigamente, a exposição dos filmes levava horas e com esse processo por colódio, diminuiu para dois segundos, três segundos, a exposição da chapa. Em 1871, esse outro inventor, Richard Leach Maddox, inventou o processo por brometo de prata em gelatina seca, que é bem parecido com esse... essa emulsão é a mesma que a gente tem nos filmes de hoje em dia, que é essa gelatina seca, e que esse processo que ele inventou, o filme já não precisava ser revelado instantaneamente depois de tirar a foto. Eu podia deixar guardado e revelar amanhã ou depois. E em 1880, o George Eastman funda essa empresa chamada Eastman Dry Plate Company. E aí, em 1884, o George Eastman, de novo, inventa o filme flexível de base... a base de papel, que já era uma chapa, mas era mais maleável. Em 1895, os irmãos Lumière inventam o filme 35mm, e é o filme que a gente vai usar até... usou até... hoje em dia tem alguns ainda, mas usamos bem até o ano 2000. Em 1898, o reverendo Hannibal Goodwin, ele patenteia o primeiro filme fotográfico de celuloide, que é esse filme que a gente conhece hoje em dia, mas o de hoje em dia é um processo diferente nesse plástico aqui, não é mais o celuloide, mas é um tipo de um plástico parecido. Na virada do século, nos anos 1900, mais ou menos, a maioria das câmeras eram essas câmeras gigantescas e os filmes em chapas, e chapas grandes ainda por cima. A partir de 1913, Oscar Barnack, que foi o inventor da câmara fotográfica 35mm, já começava a pesquisar uma câmara... não era uma câmara fotográfica, mas como ele trabalhava com isso, ele trabalhava na Ernest Leitz, que é a fabricante da Leica, e ele inventou uma maquininha para testar filme de cinema. E como o filme do cinema, a medida dele era 24mm por 18mm, ele dobrou esse tamanho, ele fez o 24mm por 36mm. Mas a câmara que ele fez era para testar os filmes e mais nada. Em 1935, a Kodak coloca no mercado o filme chamado Kodachrome, que é o slide positivo em filme. E foi um dos melhores slides que existiram no mercado até a época que acabou, que foi próximo dos anos 2000. Em 1941, a Kodak, de novo, coloca o Kodakolor, que é um negativo colorido, 35mm, 120mm, em rolo flexível para câmaras menores. É nessa época que começam a diminuir o tamanho das câmeras, e vai deixando elas mais compactas, digamos assim, e mais populares também. Junto assim, nessa época, em 1951, começa na televisão a ser gravado nesse tipo VTR, que era o Videotape Records, que gravava digitalmente, mas ele gravava em fita magnética. Mas começa o mundo digital aí. Em 1954, a Kodak também lança o filme Tri-Xpan, que é o ISO 400, que a gente conhece até hoje. Até hoje existe o Tri-Xpan, tem à venda ainda. Nos anos 60, a NASA começa a usar o sinal digital para capturar imagens da superfície lunar, da Terra. Eles começam a usar o digital nas viagens espaciais. Em 1973, a Polaroid lança a primeira foto instantânea, aquela famosa Polaroid que a gente conhece, que é a foto que já se revelava imediatamente após tirar a foto. Dessa época em diante, os filmes de fotografia começam a diminuir de tamanho, começam a ficar mais rápidos, e dentro daquela época fica bastante popular. A partir dos anos 70, a Kodak inventa vários sensores que convertiam a luz em imagens digitais. Em 1980, a Sony lança a primeira Cancorder popular. Em 1986, a Kodak inventa o primeiro sensor com captura em megabytes. Ele conseguia capturar uma imagem que fazia 1.4 megabytes. Em 1984, a Canon mostra a primeira câmera digital. Uma experiência deles, e não foi comercializada, mas eles mostraram a primeira câmera digital. Em 1991, a Kodak lança a primeira câmera profissional digital para jornalistas. E era uma Nikon F3 com beck digital de 1.3 megabytes. E vocês veem que nessa época, 1.3 megabytes era gigantesco. E com esse 1.3 megabytes, eles conseguiam fazer tudo o que a gente faz hoje em dia. Então, por isso não faz muita diferença quantos megabytes tem. Pode ser que a foto fique um pouco mais granulada, mas a foto sai do mesmo jeito. E o importante é que a foto saia bem enquadrada. Em 1996, numa operação conjunta, uma união entre a Kodak, a Fuji, a Konica, a Agfa e os fabricantes de câmara Nikon, Canon, Pentax, Olympus e quase todas elas, elas se uniram e lançaram um produto novo, um filme novo chamado APS. Esse filme, APS, foi o começo da era digital para nós, o começo da popularização da era digital. Esse filme era um filme ainda, mas ele tinha uma película magnética transparente em cima desse filme que conseguia capturar os dados da câmera, onde tinha lá a velocidade, diafragma, ISO, as condições de luz e várias outras informações gravadas também na fotografia. Esses mini-lab de uma hora começaram a entrar nesse mundo digital também. Porque esse Advantix, esse cartuchinho que vocês estão vendo aí, o filme era puxado automaticamente para dentro da máquina sem cortar fora do filme, junto dessa caixinha, revelava e já registrava todas as fotografias, secava esse filme e rebobinava de novo para dentro desse cartucho para proteger esse filme. E nas próximas fotos que você queria, era só levar o cartucho que a máquina já puxava o filme para fora, reconhecia a foto que você queria, ampliava e guardava de novo. Foi interessante, mas esse tipo de filme, APS, não durou muito tempo. Ele durou, acho que uns 3, 4 anos. A partir desse APS, que começou a aparecer esses captadores digitais que a gente conhece hoje em dia. Esse APS, ele tem, tinha, tem mais de vários tipos hoje em dia, mas ele começou com esses 3 tamanhos. É o APS-H, que é para esse tipo HD, que é essa televisão widescreen, nessa proporção 16 por 9. E o tamanho da captura era de 39 milímetros ponto 2 por 16,7 milímetros. Tem, o outro tamanho era esse APS-C, é o Classic, que é nessa proporção 3 por 2 e a medida era 25.1 por 16.7, que é mais ou menos o tamanho da maioria dessas DSLR APS-C hoje em dia. E tinha esse outro APS-P, que era de panorama. A proporção era 3 para 1 e a medida era 30.2 milímetros por 9.5 milímetros. E a partir desse APS-C, a fotografia digital começou a tomar o lugar desse filme APS. Esse tamanho do APS-C virou praticamente o padrão do mercado das DSLR até hoje em dia. Ele muda um pouquinho no tamanho do captador, mas é mais ou menos esse tamanho. Esse filme 35 milímetros, ele é 35 milímetros porque a bitola dele tem 3 centímetros e meio, como dá para a gente ver no filme na régua aqui do lado. E esse quadro do 35 milímetros é igual esse tamanho do negativo aqui. São 24 milímetros por 36 milímetros. Esse tamanho, hoje em dia nas digitais, é conhecido como full frame. Como ele tem uma área de captura maior, logicamente o tamanho do arquivo vai ser maior. Todos esses outros filmes antigos que existiam do tamanho de 8 por 10, uma chapa de 8 por 10 polegadas, 5 por 7 polegadas, 4 por 5, 220, 120, 35 milímetros, todos esses foram perdendo o mercado depois dos anos 2000 e no digital, além desse full frame, apareceu esses maiores ainda que tem 40 por 30, mais ou menos milímetros, que faz uma captura maior ainda, mas o arquivo acaba ficando de 100, 200 megabytes. E essas são captadores especiais para estúdios e para foto onde precisa de uma qualidade extrema ou de uma ampliação extremamente grande com qualidade ali no corte, que não apareça tanto ponto do grão. E nas câmeras compactas esse captador digital foi diminuindo. O captador é bem pequenininho, mas ele é bastante notável e bastante bom também. Ele é pequeno, mas ele faz uma captura boa. Então a gente não deve ficar muito com medo do tamanho desse captador, porque ele é bastante evoluído e faz fotos bastante boas. E a partir desse pequenininho para as compactas, porque como é uma câmera compacta, ele não pode ter um captador muito grande, porque senão ele não é mais compacta, porque ele precisa de todos os outros circuitos e peças e componentes para que faça essa captura. E para isso precisa ter um corpo grande para que encaixe todas essas coisas. E a partir disso começam a aparecer vários tamanhos de captadores, como a gente consegue ver nesses tamanhos todos aqui. E se essa história de que câmera fotográfica tem que ser a melhor câmera para se fazer foto boa, então a melhor câmera que existe é essa daí. É essa e tem outras várias também, mas essa é a top de linha de todas. Nessa teoria de que a câmera faz tudo, essa seria a câmera principal. Quem tivesse essa câmera seria o melhor fotógrafo do mundo. E não é assim, né? Mas a câmera é excelente. Ele faz uma captura muito boa, muito grande, mas que não faz diferença alguma. Se tiver na mão de uma pessoa que não saiba muita coisa de composição de imagem, não vai adiantar nada. Ele só vai fazer uma fotografia com uma captura gigantesca, mas ninguém vai querer ver essa foto, não vai atrair a atenção de ninguém. Câmeras de captura muito grandes só servem para estúdio, para quem realmente precisa desse tipo de câmera. E tem gente que realmente, profissionais da fotografia, que realmente precisam de tudo isso. Mas porque eles precisam e sabem como usar tudo isso. Para eu tentar esclarecer de vez essa teoria dos pixels com a arte fotográfica, eu vou falar de dois artistas. Um é o Vicky Muniz, é um artista plástico. Ele é um dos mais importantes e mais influentes artistas plásticos. É contemporâneo o nosso. Ele faz arte através de material orgânico. E para registrar esse material orgânico, essa arte que ele faz, ele usa a mídia fotográfica. Ele tira fotografias com essas câmeras gigantes. Ele é um artista plástico e que conhece a mídia fotográfica, conhece a teoria fotográfica muito, muito bem. Sabe usar uma câmera fotográfica muito, muito bem. Ele, como artista plástico, tem uma visão artística de tudo que ele vê, muito mais apurada do que a nossa. Muito, muito mais apurada mesmo. E ele, sabendo usar essa câmera fotográfica e tendo todo esse refino artístico dele, ele consegue fazer fotografias tranquilamente, bem feitas e muito bonitas. Mas ele usa a mídia fotográfica como suporte para a arte dele. Ele não é um fotógrafo, ele é um artista plástico, mas ele pode ser considerado fotógrafo também. Mas o melhor fotógrafo artista da atualidade é o brasileiro Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, os trabalhos mais importantes que ele fez na carreira dele foram feitas com uma laica, com três laicas e três lentes. E os filmes que ele usava eram 35 milímetros e de ISO 400 ou ISO 3200. E eu coloquei também vários links ali que tem alguma coisa da história da vida deles e do trabalho deles também. E esse Sebastião Salgado, com todo esse trabalho refinado que ele tem, esse olhar fotográfico apuradíssimo que ele tem, que mostra esse trabalho fantástico que ele tem, ele faz com uma 35 milímetros e muitas vezes com o ISO 3200, que granula muito a fotografia. E ampliado gigante, esse grão vai junto e fica grande também. Mas a fotografia ou qualquer tela de obra de arte tem que ser vista naquela distância de duas vezes a ser da diagonal. E se você olhar muito próximo, você realmente vai ver a granulação. Mas o que está em jogo ali não é a granulação, e sim a ideia, e sim o espírito, e sim o que os dois artistas quiseram mostrar e da forma que eles quiseram mostrar. E o Sebastião Salgado é o fotógrafo mais importante da atualidade e está assim ao lado do Cartier-Bresson, que foi o outro também mais celebrado artista fotográfico da época dele e até hoje é considerado como um dos maiores. E o Sebastião Salgado está ali do lado dele, no mesmo nível que ele, e usa filme 3200, ISO 3200. E por que não seria Vicky Muniz o fotógrafo mais importante da atualidade? Porque Vicky Muniz é um artista plástico e usa a fotografia só como o suporte para a arte dele, enquanto o Sebastião Salgado usa a ferramenta câmera fotográfica e filme fotográfico para representar a arte dele. E essa é a grande diferença, e por que um é o maior artista plástico e o outro é o maior fotógrafo. E para os teóricos também da fotografia, o Ansel Adams, que muito pouca gente conhecia ou já tinha ouvido falar dele antes desses vídeos, Ansel Adams foi o professor doutor em fotografia, que escreveu os três livros mais importantes da fotografia. Esses três livros desvendam completamente, cientificamente e matematicamente a fotografia preto e branco. Para os teóricos, para você ter um pouco de base para criar a sua própria teoria, você precisa ler esses três livros, entender eles muito bem, e comprovar cientificamente na fotografia que essa teoria dele funciona para que você entenda como isso funciona, para você poder se sentir um teórico, para você poder realmente dizer que você entende da fotografia através dessa fotografia clássica que é a preto e branco, para você poder criar uma própria teoria talvez, ou então tentar explicar a teoria ou tentar entender a teoria. Para quem quer ser um teórico, vai ter que ler esses três livros e comprovar, e pode ter certeza que não é só decorar esses livros, e a tentativa de comprovação desses três livros vai levar pelo menos dez anos. Então, se você quer ser um teórico da fotografia, você vai ter que começar a ler esses livros agora mesmo. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, não se esqueça de clicar no gostei se você gostou, se você gostou bastante, favorite o vídeo, comente, se inscreva no meu canal se você já não está inscrito, e lembre daquela pesquisa nas propagandas dos nossos patrocinadores aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.